Agora você! Nossa senhora! Nessa senhora! É uma senhora de terremiões Espero que tenha encerrado Meus dia te muito gostoso Vai me amar o meu coração Vai me amar o teu coração Vai me amar o teu coração Você não fazorão Um abraço, um abraço, um abraço E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou gravar nosso tempo Eu vou gravar minha vida Eu sou-me, meu amor Eu vou gravar minha vida Eu sou-me, meu amor Eu sou eu, meu amor Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho.